Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, onde nós estamos vendo a parte então de redução de ruídos, né, aqui da nossa guia efeitos. Então, redução de ruído, restauração. Nós paramos aqui no Click Pop Eliminator Process, tá, Pop Eliminator, ok? Então é redução, restauração de ruídos, eliminador de click que a gente chama, né, Pop Eliminator, então é eliminador de click. Então, olha só, para remover os estalos de microfones, aqui traz um som que eu gravei aqui, bem simplesinho, ó. Olá. Eu tô com o meu, estou aqui, ó, com o Spectral Frequência ativado, que a gente já viu isso aqui em umas aulas anteriores, né, que ele mostra as partes sujas aqui, que é mais interessante pra gente remover, pra fazer a remoção, ok? Então, esse efeito aqui, ó, o Pop Eliminator, deixa eu entrar de novo aqui, ó, isso, Click Pop Eliminator Process, tá, ok. Então, eliminador de click. Então, para remover os estalos de microfone, cliques, estalos, tá, então essas gravações é muito comum, né, tipo naqueles vinis antigos, tá, fazer tech, fazer aqueles plec, enquanto começava a rodar, ok? Então, olha só, quando a gente entra aqui, nós temos o nosso gráfico, tá, então nós temos o nosso gráfico de detecção, que a gente chama aqui detection, tá, então gráfico de detecção, ele mostra os níveis linearizados, sendo usados em cada amplitude, tá, então nós temos uma régua aqui horizontal, ok? Então, nós temos curvas à direita aqui, ó, a curvinha para a esquerda aqui, né, para a esquerda, se você olhar, não é para cima, tá, se você olhar a partir desse ponto aqui, ele vem até um certo ponto, então nós temos aqui o que ele detectou e o que ele rejeitou, tá, então é o seguinte aqui, ó, o Adobe Audition usa valores na curva, né, acima de 20, acima de menos 20 dB, então o processador de áudio aqui mais alto, os valores à esquerda, ele deixa mais suave, então as curvas são codificadas por cores para indicar uma detecção ou rejeição, ó, detecção ou rejeição, então isso aqui ele iria rejeitar no nosso caso aqui, ó, tá, então se eu dar um preview, então, esse aqui, então, teste de som, nós temos, nós temos, então, ruídos, então aqui de fundo, tá, mas é apenas um teste, então para a gente fazer uma gravação na redução de... Ok, então aqui nós temos aqui, ó, nós temos escaneando, que já está escaneando, tá, então aqui nós temos, ó, a... Deixa eu mostrar para você aqui, nós temos as outras opções, temos várias opções aqui, né, nós temos a sensibilidade, aqui, ó, sensitive, ele determina o nível de cliques a serem detectados, tá, usa um valor menor, menor, tipo, como 10, por exemplo, para a gente detectar lotes, que são lotes, por exemplo, de cliques, né, então a gente está, aqui está, nós estamos usando 12, por aí, ok, e no máximo 20, para a gente detectar alguns mais altos, ok, aí, então nós temos aqui a discriminação, determina quantos cliques devem ser corrigidos, então ele tem que estar 20, então são até 20, ele vai corrigir, tá, nós temos aqui, a... escanear, escanear níveis de limiar, né, nós temos várias opções aqui, verificar níveis de limiar, máximo, médio, ó, máximo, a... médio, mínimo, ok, que ele vai verificar, fazer a verificação dele, detectar, detectar, tal, então são opções que a gente pode ir modificando, né, detecção, rejeição, ok, então tudo isso aqui é interessante a gente, a gente analisar, né, mexer, para que a gente possa... aqui dentro do Audition CC, certo, então é isso aí pessoal, então a minha curva lá em cima de rejeição, se eu modificar aqui, ó, então eu quero rejeitar mais, quero rejeitar menos, então tudo isso aqui vai variar de acordo com os ruídos que você tem no seu áudio aí, mas é interessante a gente conhecer o efeito, sem contar que eu gosto muito dos presets aqui em cima, né, dos presets, vou pular, então, ó, de acordo com o áudio que ele analisa aqui, ele já me dá algum recurso pronto, né, nós temos então ruídos entrando aqui de fundo, mas é apenas um teste, então para a gente fazer uma gravação na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, aí está então, então é isso aqui é o nosso por clique, na verdade é isso, tá, é diferente dos demais, aqui ele verifica quando tiver um... onde tiver esse tipo de ruído ele vai fazer a correção, ok, vou fechar aqui, e aí nós temos então o derrumer, né, derrumer, efeito derrumer, que nós já vimos ele também, que ele é um efeito de redução de ruído, restauração, tá, então ele remove as bandas de frequência estreitas, do nosso som harmônico aqui, ele aplica mais comum aquela borda, aquele efeito do zumbido, né, que a gente tem no nosso programa, no nosso som aí, e mais na parte eletrônica, tá, então esse derrumer, derrumer, também pode aplicar um filtro de entalhe, que remove uma frequência muito ressonante, no nosso arquivo de áudio de origem, nós já vimos esse gráfico aqui antes, certo, então é isso aí pessoal, vamos finalizar por aqui essa gravação, então ao mesmo tempo que ele retira, ele coloca esse efeito aqui doido, né, ó, então eu tenho aqui, ó, aqui tá muito baixo, nós temos, 120, nós temos então ruídos, então aqui de fundo, tá, mas é no teste, então pra gente fazer uma gravação, na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, certo, então é isso aí pessoal, vamos finalizar, então nós temos aqui a frequência, né, que define a frequência da raiz do zumbido, se você não tiver certeza da frequência que a gente precisa aqui, tá, arrasta essa configuração para frente e para trás, até que a gente possa, essa gravação, um grande abraço, entender a frequência que a gente quer, ok, nós temos aqui, ó, esse aqui então é um teste de som, número de harmônicos, né, ele especifica quantas frequências harmônicas ele vai afetar, que ela afeta 8 frequências, ó, então eu coloco 8, então pra gente fazer uma gravação, na redução de ruídos aqui dentro do Audition CC, nós temos uma inclinação harmônica, então é isso aí pessoal, vamos, nós temos aqui uma inclinação harmônica, tá, que ele altera a relação, de atenuação para a frequência harmônica, então eu posso modificar também aqui, tudo isso, vai me dar, um resultado diferente, ok, de acordo com o áudio que você tem aí, nós temos aqui output room only, tá, que é somente um room de saída, que ele permite visualizar o zumbido removido, a gente consegue ver aqui, ó, apenas o zumbido removido, ó, que é isso aqui, então aqui ele só permite visualizar isso, tá, então é apenas uma opção, então você mandar aplicar, ele vai fazer um cálculo aqui, e, está ok, cada um deles tem um significado de diferente, né, e aí nós temos por último aqui, efeito, redução, nós temos o efeito de redução de silvo, RIS Reduction, tá, o efeito de redução de ruído, RIS, RAIS, né, que ele reduz o silvo de fontes, como cassetes de áudio, discos de vinil, ou pré-amplificadores de microfone, então esse efeito, o que ele faz? ele reduz muito a amplitude de uma faixa de frequência, né, e você cair abaixo de um limiado de amplitude, por exemplo, o que a gente chama de piso de ruído, as faixas de frequência de áudio, que são mais altas do que o limite, permanecem intocadas, então ele não vai mexer, se um áudio tem um nível consistente de silvo de ruído, esse silvo pode ser removido completamente, usando esse recurso aqui, nós temos, nós temos então ruídos, mais um canal do que o outro, né, então a gente pode ir colocando pontos aqui, tá vendo, a gente pode ir colocando pontos aqui, pra entender melhor, então nós temos a captura de ruído, ó, noise floor, captura de ruído, deixa eu dar um pause aqui, pra não atrapalhar, pra gente entender então, então aqui ele mostra, né, que ele, ele estipula mais ou menos o nível de ruído, tá, então essa estimativa é feita pelo próprio, pelo próprio programa aqui, ó, a captura de ruído, tá, ele faz pelo próprio programa, então ele pode remover mais eficaz, eficaz, né, apenas o ruído, enquanto deixa o áudio regular intocado, então ele é mais, ele é uma característica mais desse, desse efeito aqui, nós temos os presets também, mais alto ou mais suave, né, ó, nós temos então o ruído, ok, então nós temos o nosso gráfico que tá aqui, nós temos a nossa escala, determina como as frequências são organizadas, se eu quero alinear o logaritmo, que nós já vimos em outros gráficos também, né, ok, aí nós temos o canal, canal, ele exibe o canal de áudio selecionado no gráfico, se eu quero o canal esquerdo ou o canal direito, eu posso modificar separadamente, então nós temos o restabelecer com o nosso reset, que ele volta ao padrão original, nós temos o nosso piso de ruído, noise floor, ele ajusta o nível de ruído até atingir o nível adequado, né, nós temos o reduzir por, ele define o nível de ruído, tipo assim, o nível de redução, para áudio para baixo, ou de nível de ruído, com valores mais altos, como nós já vimos antes, ó, então se eu deixar, mais alto ou mais baixo, aqui dentro do audition CC, certo? então é isso aí pessoal, isso aqui parece que eu fico falando dentro de uma, de um tonel de plástico, atrás, então é isso aí, tá, então nós temos aqui embaixo também mais opções, nós temos largura de transição, nós temos o Spectral Rate aqui, que a gente pode modificar, que vai dar para a gente, essa gravação, um grande abraço, ó, um resultado diferente, quer ver, olá, então, esse aqui então, teste de som, né, então todos eles, a gente mexendo, vai dar um resultado diferente, de acordo com o áudio, que nós temos aqui atrás, tá, então é isso que faz esse raio redução, ok, nada mais é do que, um redução de silvo, o que é esse silvo então? então aquela, se você tem uma fonte de cassete de áudio, disco de vinil, tá, ou pré-amplificadores de microfones, então ele reduz, essa amplitude de uma faixa de frequência, que dá diferença nesse tipo de aparelho, ok, então é isso aí, então com isso nós encerramos a parte aqui, de redução de ruído, certo pessoal, então é isso aí, vamos praticar aí, espero que tenham gostado, grande abraço, tchau, tchau.